Resumo da novela, A Terra Prometida, capítulo de 5ª, de 30 de novembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Terra Prometida, capítulo de 5ª-feira, 30 de novembro de 2023. Kemuel se surpreende ao notar quem é a mulher. Eloy flagra Aruna e Josué se beijando. Grock vai até a masmorra e avisa, que chegou a hora do sacrifício dos hebreus. Pedael cai na armadilha dos filhos, e diz ter condição de conquistar Neziah. Shaya conversa com Zaqueu e fala sobre a conversa que teve com Tobias. A Khan procura Zaqueu, e o ameaça. O vilão diz achar bom, que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado noivado com Salmão. Tobias e Uzzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda, e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Marek e Kalesi ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam, e Tobias finalmente é imobilizado. Uzzi ora a Deus. Kalu diz temer a prisão de Nobá. Leia aconselha Samara a seguir Aruna. Kemuel é amparado pela mulher misteriosa. Nobá decide deixar o esconderijo usando um capuz. Na praça central de Jericó, Marek e Kalesi dão início ao sacrifício dos hebreus. Merodá que invoca os deuses pagãos. Uzzi ora a Deus. Marek avisa que poupará a vida de Tobias momentaneamente. O rei diz que apenas Uzzi será morto no sacrifício. Chibar e Sandor percebem a presença de Raab na multidão. Eloy conversa com Josué, e diz que viu o líder beijando Aruna. Samara tenta sondar a irmã de criação. Phineas conversa com Eleazar sobre o ciúme de Samara. Zaqueu, procura Salmão e diz estar desconfiando da lealdade de Akan. Melquias chega e eles disfarçam. Kemuel conversa com a mulher misteriosa e pensa que está morto. Raab se emociona ao encontrar Noba em meio à multidão. Chibar aparece e o menino foge sem ser notado. Diante de todos, Uzzi é executado por Merodaki. No acampamento, Josué pede forças ao Senhor. O rei diz que está morto no sacrifício.